Pessoal, esse é o motor desse Scania G450 2021. Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes nesse motor. Esse alternador de 100 amperes. É a descrição do alternador, ó. Conector, conector principal de alimentação. Abaixo dele, a gente tem esse conector da hélice viscosa. Chicote aqui com os cabos ali, ó. Azul, vermelho, amarelo, verde e um outro rosa, listra preta. Esse é o conector da hélice viscosa. Lado de cá. Acima o compressor do ar-condicionado. Conector dele. Observa que ela tem uma tubulação de combustível, né? Tubulação de alta, pressão de combustível. Os filtros de alimentação dela ficam nesse ponto aqui. Também o módulo. Descrição desse módulo. Descrição aí. Então aqui, atrás dos filtros, fica a bomba de alta. Ele aí, ó. Sensor de pressão do turbo. Temperatura do ar de admissão. Tem outro sensor aqui, ó. Nesse ponto. Esse veículo tem aqui, ó. Esmangueira de ar. Passa aqui. Aqui também é mangueira de ar. Aqui já é chicote, tá? Essa parte aqui, ó. Chicote. Distribui ali. Distribui pro motor. A gente tem ali o chicote de aterramento que faz do motor pro chassi, né? E também esse daqui, ó. Que vai pra parte da cabine. O chicote que chega da cabine pro módulo, né? Principal. Esses cabos aqui, ó. São... São três, né? Ou melhor, são um mais grosso que esse outro distribui pra carroceria. Então, esse chicote distribui aqui na lateral esquerda. Aqui do lado direito fica o filtro de ar. Né? Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui. A numeração desse farol. Às vezes é bem necessário a gente ter a numeração, pessoal, do farol, né? Original. Às vezes você procura aí. Então, você pode tirar um print aí e pegar a numeração do farol. Aqui a gente tem esse sensor que vai na tubulação do ar, né? Esse sensor, geralmente, ele indica aí umidade do ar, temperatura do ar. Ele é um sensor que informa isso pro módulo do motor. Na parte de dentro ali, a gente tem o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui abaixo do filtro lubrificante, o sensor de temperatura do óleo e pressão do óleo do motor. Nesse ponto aqui, a hélice viscosa, ó. Na parte frontal. Número do motor desse veículo fica nesse ponto, ó. Número do motor, né? Observa que Scania é DC-13. DC-13. Tubulação de escape. Aqui a gente tem a válvula Westgate. Essa válvula é controlada pela mesma válvula do freio motor. A gente mostrou um videozinho rápido aí. Na parte de baixo aqui, a gente vai mostrar mais vídeos aí dando detalhes desse motor. Vou mostrar agora na parte de baixo pra vocês ali, na parte traseira do motor. Mais um outro detalhe aqui, pessoal. Na bomba de alta aqui, a gente tem a válvula, né? O conector da válvula solenoide de controle de pressão. Lado de cá, a bomba da direção hidráulica. Aqui já é a parte do câmbio, ó. Lado esquerdo, né? A parte de atuação da caixa de marchas. Do lado direito ali, a gente tem o atuador da embreagem. Esse motor, observa que ele é diferente um pouco daquela série PGRK. A gente tem só o sensor. É, um sensor aqui, né? A gente tinha dois sensores de rotação. É, tem ali o lugar onde vai o outro, né? Esse aqui só tem um. E aqui nessa parte de trás, a gente mostra pra vocês também essa válvula aqui, ó. Do freio motor. Alimentação de ar dela. Aqui na parte da frente, sai a tubulação. Essa tubulação mais grossa vai pro pistãozinho do freio motor ali, ó. Nesse ângulo aí. Esse mais fino aqui vai pra válvula Westgate lá na turbina. Então a gente deixa aí alguns detalhes desse motor DC 13 do Scania G450. Nesse ponto aqui, ó, o atuador da embreagem. Ele vem com o reservatório, né? É, do líquido de fluido aqui. Conector, atuador da embreagem. Que vai aqui na lateral da caixa, lá do direito. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Pra receber novas dicas, novos vídeos aí. Um abração e até o próximo vídeo.